Ele fez a luz do sol Meu sorriso é maior, sempre que ao seu lado estou Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Meu sorriso é maior, sempre que ao seu lado estou Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Ele fez o anoitecer, para a luz do sol vencer Quem não quer olhar não pode ver A esperança vive aqui, foi plantada em seu jardim Nosso amor é forte e não tem fim Meu sorriso é maior, sempre que ao seu lado estou Minha vida é bem melhor, caminhando à luz da paz do meu Senhor Minha vida é maior, sempre que ao seu lado estou Pisar naquela flor Ela nasceu e tem direito de viver Foi pela vontade do Senhor Que ela nasceu e tem direito de viver Saiba olhar a vida com os olhos prontos para ver Tudo nesse mundo só depende da coragem de saber viver Saber viver Não, não vá pisar naquela flor Ela nasceu e tem direito de viver Foi pela vontade do Senhor Que ela nasceu e tem direito de viver Sempre que alguém pedir ajuda estenda a sua mão Lembre-se que Ele deu a vida em sacrifício pelos seus irmãos Pelos seus irmãos Não, não vá pisar naquela flor Ela nasceu e tem direito de viver Foi pela vontade do Senhor Que ela nasceu e tem direito de viver Veja em cada raio desse sol adulto o seu olhar Sinto o ar alegre dessas flores que anunciam que Ele vai voltar Que ele vai voltar Não, não vá pisar naquela flor 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 O meu Deus me chamou O meu Deus me falou que o mundo é mais triste porque A gente não sabe o outro entender O meu Deus reclamou e falou que parado assim Muita gente padece com sede de amor por causa de mim Vou, eu vou andar, vou procurar o meu irmão Em qualquer que seja a direção Vou encontrar alguém tentando se levantar O meu Deus me falou Infeliz daquele que for motivo de angústia Pra toda essa gente que vive na terra O meu Deus me falou Que eu sou luz e a luz não se guarda É preciso que brilhe Sobre todos aqueles que vivem nas trevas Vou, eu vou andar, vou procurar o meu irmão Em qualquer que seja a direção Vou encontrar alguém tentando se levantar Caminhos vou percorrendo sempre e querendo aprender Ouvindo sempre as palavras, boas palavras do meu Senhor Caminheiros do amor Caminheiros do amor Cidades grandes, pequenas, vamos levando toda a verdade Pois todos somos humanos sempre procurando uma realidade Caminheiros do amor Caminheiros do amor Tem jovens que querem aprender o que o Cristo quis dizer Fazei somente o bem, não olhai para quem Isto é o amor Caminheiros do amor Caminheiros do amor Tem jovens que querem aprender o que o Cristo quis dizer Fazei somente o bem, não olhai para quem Isto é o amor Caminheiros do amor Caminheiros do amor Caminheiros do amor Avise o amor pra renascer Pois todo mundo precisa entender Que estamos guardando As coisas melhores que temos Pra lhe ofertar O dia da volta Não tarda Então todos nós poderemos cantar Em meu irmão vem comigo Que o Cristo amigo voltou Em meu irmão vem comigo Participar deste amor Em meu irmão vem comigo Que o Cristo amigo voltou Em meu irmão vem comigo Participar deste amor Avise a flor pra não secar Que a chuva logo vem pra lhe molhar Avise as aves pra voar O azul do céu elas vão enfeitar Procure a paz Procure o bem Que a guerra e o mal acabarão também Que estamos guardando As coisas melhores que temos Pra lhe ofertar O dia da volta Não tarda Não tarda E então todos nós poderemos cantar Em meu irmão vem comigo Que o Cristo amigo voltou Em meu irmão vem comigo Participar deste amor Em meu irmão vem comigo Que o Cristo amigo voltou Em meu irmão vem comigo Participar deste amor Em meu irmão vem comigo Te procurei Senhor Valeu a pena te achar Te sigo e agora vi O quanto é belo te amar Te procurei Senhor Valeu a pena te achar Te sigo e agora vi O quanto é belo te amar É bom a gente encontrar O que a gente mais desejar O que a gente mais desejar Contigo tudo é alegria Já não sinto mais tristeza Te procurei Senhor Valeu a pena te achar Te sigo e agora vi O quanto é belo te amar O quanto é belo te amar O jovem que anda com Cristo Onde vai leva um sorriso Aqueles desesperados Que já se julgando Que já se julgando perdidos Te procurei Senhor Te procurei Senhor Valeu a pena te achar Te sigo e agora vi O quanto é belo te amar O quanto é belo te amar O quanto é belo te amar Foi nele que encontramos Foi nele que encontramos Nosso tão belo ideal Te procurei Senhor Valeu a pena te achar Te sigo e agora vi O quanto é belo te amar Os jovens que não aceitaram Cristo como salvador Não podem dizer que conhecem Alegria, paz e amor Te procurei, Senhor Valeu a pena te achar Te sigo e agora vi O quanto é belo te amar Te procurei, Senhor Valeu a pena te achar Te sigo e agora vi O quanto é belo te amar 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 O quanto é que eu te amo Quem está comigo Fica do lado de cá Quem não está comigo Fica do lado de lá Quem está comigo Fica do lado de cá Quem não está comigo Fica do lado de lá O sol está nascendo Sobre a terra novamente Nascendo de mansinho Iluminando todo mundo É bom que seja assim É Deus que dá Mais uma chance Pois o mundo está doente É preciso Ser mais gente Quem está comigo Fica do lado de cá Quem não está comigo Fica do lado de lá Quem está comigo Fica do lado de cá Quem não está comigo Fica do lado de lá Fica do lado de cá Fica do lado de cá Tem muita gente aí Já estará Já estará No outro mundo Quem está comigo, fica do lado de cá Quem não está comigo, fica do lado de lá Quem está comigo, fica do lado de cá Quem não está comigo, fica do lado de lá Do lado de cá, do lado de lá Do lado de cá, do lado de lá Do lado de cá, do lado de lá Do lado de cá Senhor, eu tenho que ir Mas peço a você Não deixe eu me esquecer De pensar em você Pois nada eu posso fazer Sem o seu amor Com o amor Com o amor Com o amor Eu quero ir Seguindo o meu caminho Por aí Com o amor Com o amor Com o amor Eu vou seguir Essa estrada até o fim Com o amor 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 Eu vou caminhar Pra minha casa Pensando Encontrar Pela estrada um gesto de amor no olhar das pessoas Mas isso só vou perceber com o seu amor Com o amor, com o amor Eu quero ir seguindo o meu caminho Por aí Com o amor, com o amor Eu vou seguir essa estrada até o fim Com você, ó meu senhor 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 Vamos dar as mãos e os corações também Vamos entoar esta canção de paz Vamos plantar flores onde quer que for Vamos semear sempre o nosso amor Vamos sempre unidos ao mundo mostrar Que não é melhor aquele que esqueceu Que é dos pequeninos o reino dos céus Foi Jesus, amigo, que um dia nos deu Vamos pintar de luz Vamos pintar de cores as tristezas Na alegria do mundo Na alegria do mundo, criança Com a gente, ó meu senhor Que é dos pequeninos o reino dos céus Vamos pintar de cores as tristezas Que é dos pequeninos o reino dos céus Foi Jesus, amigo, que um dia nos deu Criança, está o Cristo, o nosso irmão Vamos pintar de cores as tristezas Encher de luz toda escuridão Na alegria do mundo, criança Está o Cristo, o nosso irmão Quem não se tornar como um pequenino Nunca encontrará o belo caminho Que nos levará ao encontro do amor Quero cantar e praticar o amor Quero ser puro e humilde como a flor Porque eu quero sempre ser feliz Quero viver bem perto do Senhor Quero ser triste com o meu irmão E o ajudar de todo o coração Porque eu quero sempre ser feliz É Cristo mesmo quem trouxe Quem não se tornar como um pequenino Nunca encontrará o belo caminho Que nos levará ao encontro do amor Quero cantar e praticar o amor Quero ser puro e humilde como a flor Porque eu quero sempre ser feliz Quero viver bem perto do Senhor Quero ser triste com o meu irmão E o ajudar de todo o coração Porque eu quero ser feliz Porque eu quero sempre ser feliz É Cristo mesmo quem nos diz Quem não se tornar como um pequenino Nunca encontrará o belo caminho Que nos levará ao encontro do amor Há um recanto de paz Pra quem anda à sua procura Há um lugar de amor Pra quem quer encontrar Há um caminho de luz Pra quem vive numa estrada escura Há um amigo maior Que está sempre junto de você Ele é luz Ele é luz Que nos mostra o caminho Que nos mostra o caminho Que a todos conduz Ele é verdade Ele é verdade Que nos dá sua vida Que nos dá sua vida Que nos faz renascer Que nos mostra o caminho Que nos mostra o caminho Que a todos conduz Ele é luz 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 Legenda Adriana Zanotto